O profeta Isaías clama em nome do Senhor, como mamãe acaricia seu filho, assim eu vos consolarei, eu vos carregarei em meu colo e vos acariciarei em meu regaço. Adiante de tal linguagem, nada se pode fazer, se não emudecer, chorar de reconhecimento e de amor. Se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a menor das almas, a alma da Teresinha, nenhuma delas desesperaria de chegar ao topo da montanha do amor, pois Jesus não pede grandes ações, mas somente o abandono e o reconhecimento. Jesus não tem necessidade de nossas obras, mas somente de nosso amor, pois esse mesmo Deus, que não tem nenhuma necessidade de nós, não teme mendigar um pouco de água samaritana. Ele tinha sede, mas ao dizer, dá-me de beber, era o amor de sua pobre criatura que o Criador do Universo pedia. Ah, sinto mais do que nunca que jamais, Jesus fica saciado. Ele só encontra ingratos e indiferentes entre os discípulos do mundo e entre seus próprios discípulos. Ele encontra, ai, poucos corações que se entregam a ele sem reservas, que compreendem toda a ternura do seu amor infinito.